Pessoal, depois que o TikTok teve problema com direitos autorais em algumas músicas, vários vídeos de várias pessoas ficaram silenciadas. Imagina só, você tem um vídeo que bateu milhões de visualização, mas quando você vai ver o seu perfil, talvez tenha até mais que isso. Se você for procurar os vídeos antigos, vai ter a música silenciada. Nesse vídeo aqui, quero mostrar pra vocês como que vocês vão substituir as músicas que foram silenciadas. Simples, fácil e rápido. Façam isso em todos os seus vídeos, galera, pra você não perder o engajamento e as visualizações daquele vídeo, certo? Porque depois que o vídeo for silenciado, parou de ser entregue pelo TikTok mesmo. Agora vamos para o vídeo. A primeira coisa que eu vou fazer é abrir aqui o TikTok. Aqui no meu perfil, galera, vou selecionar pra vocês em vermelho. Tá escrito ali silenciado. Eu vou clicar nesse vídeo, foi um vídeo que eu gravei. Eu tava testando o efeito aqui do seu Madruga, né? Ele dançando ali. E aqui embaixo, vocês podem perceber que tá escrito assim, ó. Então, som removido devido à restrição de direitos autorais. E ali embaixo, aparece bem destacado, vermelho escrito assim, ó. Substituir o som. Ou seja, eu vou trocar o som. Clicando em cima, ele vai carregar ali, tá? Com o vídeo que eu fiz o ano passado, tá, galera? Então, beleza. Assim que você clica na opção substituir o som, ali vai aparecer os áudios recomendados pelo próprio TikTok. Ou então, você pode clicar em favoritos, né? Vamos supor ali que você deixou aquele som salvo no TikTok. Ou os recentes. No meu caso, eu vou deixar em favoritos e vou colocar esse som original. Eu vou clicar aqui em cima. Beleza. Agora, eu vou só aumentar um pouco pra não ter problema com direitos autorais, tá, galera? Beleza. Eu não sei se vocês conseguiram ouvir, que eu não posso deixar tudo tocando aqui. Se vocês quiserem saber qual música eu coloquei, me segue lá no TikTok. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Galera, acabei de substituir o som, tá? Agora, esse vídeo que foi feito o ano passado, ele vai começar a ser entregue pelo TikTok. Eu vou clicar agora nessa opção salvar alteração do som. Agora, a notificação foi enviada ali pro TikTok, né? Que eles vão analisar certinho. Então, eu vou voltar aqui pra ver se realmente o som já foi alterado. Tem vários vídeos meus aqui, galera. Tudo silenciado. Ó, apareceu uma mensagem ali, ó. Som substituído. Ou seja, o TikTok aprovou. Agora, eu vou procurar o vídeo aqui novamente. Deixa eu ver se eu acho aqui, galera. Esse vídeo aqui, ó. Agora sumiu, né? O vídeo agora não aparece mais silenciado. Se você quiser ver a música completa desse vídeo aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo. Certo? Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui abaixo se teve alguma dúvida. Eu vou ficando por aqui.